O que é que você quer? O que é que você quer? Um bocadinho. Um bocadinho. Dá um bocadinho ao avô. Ou os passarinhos. Quer dizer, os passarinhos do avô? Estou tão bom. Eu sou de uma boa que me dá-se para eles. O enzo. O liga. O enzo. O liga. Ai que bonito! Ai que bonito! Ata, deixa o enzo. Ata cá. Ata cá. Ata cá. O que é isso? O liga. Vou para o comboio, está bem? Isto é o tendro. É que eu vou para o comboio. Para o comboio. Que lindo! Ai, que bonito! Ai, que lindo! Que grande! Eu te quero ir em meu mano. Tu me dica. Tu me dica. Tchau! 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 Não queres? Não. E aí, de verdade? Você é a futebol, a minha. É garim. Não, não está. E isso? Rui. É. Tu andas aí para trás? Não é aí? Não é aí? Não é aí? Não é aí? Não cai. Não cai. Olha, vamos. Entra. Um bagadinho. Dá uma azeitada. Dá uma azeitada. Dá uma azeitada. Minha avó já tem uma bronca pneumonia. Está na barandada e se me vê. E eu aqui. Eu costumo que vinha peladinho e me procurando. Está muito desculpa. Ah, eu não tenho a minha avó. Eu não vi que lá de nada de noite. É. 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 Muito bom. É. É, muito bichinho. É. A Vanessa, tu vais ver-te para escolher-te o Irma. Parecida? É tu. As tuas mulheres sempre lhes daste. Não! Ela está cansada. Não! Não! É o Damena. É o Damena. É o Damena. Não, não foi. Foi o dia que saiu da Damena. Foi o dia que saiu da Damena. Foi o dia que saiu da Damena. E ela... E ela... Eles estremam a ouvir uma porta de canciana. Ela disse... Eu estremam a ouvir uma porta de canciana. Depois ela veio para baixo. Eu que apotendo os dois. E agora ela disse... Eu também quero ir. Quando vai aqui, já tem uma porta arranjada. Já tem uma limpa água. É sempre aos anos da Milda. Pô, já vai aqui e vem. E vai aqui e vê-lo. Não, não. 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 É o doente. É o doente... Ou o dedo... É esse? Vira ao lado dessa. E porra. Porra! E porra! Cê ela vai virkei a mas. Resource. Olá! Já está. O que é? O que é? Isto não presta. Carrega aqui, olha aqui. Olha o carro. Não se importa de carregar, eu quero chegar. Pronto. O carro a ficar. Carrega ali. Olha o carro ali. Olha aqui, Vavó. Mostra o teu livro, Vavó. Mostra o teu livro. Onde está a tua abalina? Mostra a abalina, Vavó. Onde está a tua abalina? Mostra. Onde está a abalina? 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 Vamos lá. O que é que tu mostres a malena do avô? A malena? Onde é que está a malena? Onde é que está aquela malena? A malena? Onde é que está a malena? Onde é que está a malena? Onde é que está a malena? A malena? Olha o gatinho! Passa magia no tomo! É... Vem! 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 Eba! Vem! Concez o nao! Vem! 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 É, já show! Read life! E aí, dá uma liga de preço. Dá uma liga de preço. Tira aí. Olha aqui. Taca. 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 Taca, barateiro. E aí, Jesus. Está aqui o batinho. Olha o batinho aqui. Eu tenho um buraco. Estão batendo os quadros e a palavra paria relacionada ao... Ai, 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 ai. Sabes lá a tua boca. Ataca! Eu vou pegar a luz e eu vou pegar o bobo. Não? São vários. Olha. Mãe, mãe, mãe. Mostra, mostra o meu avô, mostra. Eita a molhadeira, onde é que está a molhadeira, onde é que está? Veja, só para cá. Ah, para a porra, é para fora. Olha o vidro, olha. Olha a luz. É um pouco... Pega a luz. Deixão! Uma. 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 Daffy, olha o cara. E aí Olha o vovô O vovô O vovô E aí Não, 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 não É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Olha o vovô E aí E aí E aí E aí E aí E aí Entrou? Ai, querida. Ai, querida, linda. Olha, olha, por favor, mamãe. Diz bye-bye. Vais lá lá? Ah, não pode ir lá lá. E lá, olha, é só isso. Diz, corre, corre, corre. Eu vi isso. Diz, corre, corre, corre. Diz, corre, corre. Diz, corre, corre, corre. Saúl? E Saúl? E aí? 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, eu sei na tua mão, deixa a pessoa pegar na tua mão E aí Arthur? É aí e aí A Nós 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.